Música Mulher que sorte ingrata é a sua Todos condenam o seu modo de viver Esse nome que lhe dão mulher da rua É apelido de quem vive a se vender Mulher eu conheço bem a fundo O motivo de viver onde está É quase sempre um canalha, um vagabundo Que atira a mulher nesse lugar Abaixem a espada da vingança Levantem a bandeira do perdão E para tirar-me uma pedra Jamais levantarei a minha mão Um dia a Madalena pecadora Jesus santificou ao perdoar Se Deus que é tão grande lhe perdoa Eu nunca poderei lhe condenar Música Abaixem a espada da vingança Levantem a espada da vingança E para tirar-me uma pedra Jamais levantar Jamais levantarei a minha mão Um dia a Madalena pecadora Jesus santificou ao perdoar De Deus que é tão grande lhe perdoa Eu nunca poderei lhe condenar 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 Eu nunca poderei lhe condenar